Fala galera, mais um comboio, dessa vez tem um pessoal aqui no TS e acho que eles perderam a vergonha né, então vamos começar do topo da Braspress ali para baixo vai. Braspress juneira, estamos juntos. Próximo, Roberto da Braspress, quem mais? Cristina que retornou, o Anderson 07, Fórmula 1, The Game Online, Fala pessoal. Eu e o Eduardo TNL. Então vai gente, pode mandar embora, vambora. Vambora, vambora. Aqui no TS, já que o pessoal está meio tímido, parece, tá o juneira da Braspress, Roberto, o Anderson Faísca, cuidado com o Faísca, hein? O Adriano, o Anderson DPX, tem o Pânico da Braspress, a Cristina.info. Fala gente, que é nóis? Mendes Igor da TNL, Alexandre, o Paçoca da TNL, o Maicon TNL, paulada, manda paulada. É eu, é eu. O Cristiano da World of Group, Marcelo Kitinho, tem outro da Braspress que é o Cobra. E aí, beleza? Mucho macho, Mucho, 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 Chimaria. Oh, Muchacho. Fala Muchacho. É, não tem ideia, eu vou manter os 50 aqui, ó, até ali, acho que dá para o pessoal escrever. Aí vai a medida que passar pela triit aí, escreve o próprio nome e a empresa. o próprio jogo, entendeu? Olha lá, foi isso que eu tenho o Senex. Para quem não está no TS, entendeu? Entendi. Passa o último caminho já aqui, Roger, Carlos Henrique da GLN. Mantenha o cinquentinha, para mim poder se ultrapassar, que eu quero ir lá na frente, bem lá na frente. Agora não está andando. Eu vou manter os 50 até a gente sair ali na na direita. E aí, Alguém está ganhando. Pessoal da Genélio. Ixi, tem meio que subir no grama. Cavalinho está com fome. O que tal Cabretti? Albino da GLN, carga pesada, Carlos Henrique. Olha o Pânico aí, ó. Eu vou escrevendo e dançando na pista, é uma beleza. Olha o Papaléguas. Tudo vai dar certo. Vem corta, cara. Tiago. Para os caras que andam com o volante, é fácil, não. O cara com o volante está paradinho, pronto. Olá. Alessandro. Pobério. É até bom manter os 50 aqui, tem umas curvinhas aqui, ó. Opa, rapaz, cara. Qualcobra. Tem um ioi, ó. Cristiano, Rafa. Pinduca. Mantenham a distância e seguro os 50. Os caras vêm chutados aqui, pô. Tecnoide da TNL É eu Ah o cara ali Ah o muchacho Cristina quando der Você coloca aí pra mim no chat Já vem a Cristina Beleza Eita prego Os caras parou aqui mano Eu tô a visão Foi mal aí mano Travar em quanto Isso aqui é velocidade Opa Que bosta A cagada que eu fiz Fui mexer no Como é que chama Controle de cruzeiro Acho que tem um cara parado logo depois da curva O controle de cruzeiro Ele trava as rodas Aham Trava com tudo Acho que Sei lá É doidão Se eleva por aí É quase um desperdício Eita Tem que ver que eu tenho a passar Braspress aqui Braspress F1 TGO TNL CNJ Mais um Mais um Da NTL NTL Força jovem Para parou dele atrás caralho Parou Eu tô falando Segura Segura Eu falei que não dá pra escrever Eu falei que não dá pra escrever Espera Escrever Escrever Eita Frego Que cara pariu Aê Frego Frego Roger TNL Tranquil Opa Não posso seguir Olha lá O que que eu escrevi Olha o que que eu escrevi Eu tentando escrever Vou parar com isso TNL Tecnoid Fala que eu escrevo C Cadê? Tá faltando um monte de gente Nossa O problema é seu Braspress Ainda mais em comboio Comboio tem que seguir o limite Do comboio É no máximo 90 Nas curvas Você pode fazer 60 Porque você tá no comboio Você não consegue Fazer Velocidade Pô tem um cara parado aqui O chunera Presta que espera Eu sou eu A foda pra subir aqui Porque eu não quero ir Caralho Você viu aí Opa Olha bicho Não quero ir Rapaz É um Volvo Vem mano Aonde que vocês estão subindo Que carga foi essa aqui Que você escolheu Eu vou Eu vou pra Pra contramão aqui Galera Vou passar aí Livio Opa Livio Cuidado Transe imediato Eu vou pra contramão aqui Fala pra passar aí Alguém aí Fazer por favor Meu Deus Foi mal aí Eu soubeu passar um cara aqui Não sabia que ele tava Contramão Não pessoal Olha o tamanho dessa serra Os caras vão parar No meio da serra Tem um pessoal descendo A mil por hora aqui Moço Quando você ficou Beira curva aí Você vai tomar Porcada Já já Tô nem aí Não dá nem pra ler o nome da empresa Olha Esse passou Levou o guarde rei junto Olha o outro Olha Nossa Gente do céu Que que é isso Cuidado gente Acidente Cuidado tem acidente na pista Acidente na pista Ah já saiu Pista livre Pista livre Agora cê fala Quem tombou aí Cara nem li o nome Não lembro Tem que ver no vídeo A Cristina tá chegando Valeu Aqui ó Eu sei então Poré Acho que é sorvete Duas vezes pesado As caminhões de ratuí Mas as vezes o modo automático Cê tá no subindo Já passa na marcha Até chegar a dança Um segundo Vê se não tem um gordo Atrás da sua carreta Pra ver se não Vocês tão parados? Ah deve ser Não Tão me seguindo De vagabundo Ah tá O comboio tá meio parado ali Que o cara afogou na Viu? Exatamente Quem falou que faz os 120 Aí ó A curva aqui ó Tem gente subindo contra a areia Cuidado aí ó TNL Hugo ó TNL Hugo Tá fazendo merda aí Merda não Eu vi normal Ninguém Nada aconteceu Tá tudo normal Eu vi ó Eu vi tudo Não põe palavras em minha boca E não coloca marchas em meu volante Pode ir Michael Marcha no volante Marcha no volante não Marcha na cara Caraca Ó os caras bateu É borboleta o volante dele Ó tá vendo um caminhão na contra mão Na morra Zé pequeno Zé pequeno fez sacanagem Que bateu de frente comigo Gente é mão contrária O cara tá vindo na contra mão É mão contrária É a pessoa tá vindo pra falar contra mão É meio que não é a cor direta Pra tirar a carteira tem que fazer a legislação Viu? Michael parou na contra mão Não man Deixa o pessoal dar lado pra entrar Vim né Para Paulo O que tá dado pra mim? Seu cobra, o cara tá largado pra tu Tá, tá muito Gente, no final, todo mundo descarrega Vai só contra-vazido Pra Trich Cadê a Cristina? Beleza? É, eu vou alguma coisa aqui mesmo que vai lá pra lá Já chegamos no estado final A minha carga não é pra cá Pegando, sim Então você cansa Quem que falou aí, cara? Caramba, quem foi que falou? Minha carga é pra London, o que que eu faço agora? Você deixa ela em algum pedaço lá? Deixa ela em alguma empresa e vai lá Se ele largar ela na cidade, já some Valeu pela presença aí, quem quiser dizer alguma coisa e aproveita Quem quiser ationar o rolo de anachinha E agora Buzinassa Sobe a câmera pra... Manda o buzinassa aí galera Depois você volta Valeu aí pela presença de todos Valeu Valeu, valeu Valeu aí gente Tchau